Fala aí, nações do Celeste, beleza? Aqui quem vos fala, sou eu, Joel Reis, trazendo mais um vídeo aqui pro canal Cruzeiro Cabuloso, e hoje, gente, mais um vídeo de notícia aqui pra vocês do maior de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos falar sobre o Cabuloso pedir a homologação de um acordo com a Minas Arena, e o juiz aguardar apenas o retorno da Vara Federal. Ou seja, o clube fechou essa transação tributária com a União, o que abriria aquele caminho pra aprovação do tratado com a gestora do Mineirão sobre a dívida cruzeirense. E agora a gente aí liberou aqueles 10 milhões que o Cruzeiro já tinha até guardado pra pagar a Minas Arena, eu acho que vocês devem até se lembrar que a gente já tinha feito vídeo sobre esse dinheiro. O Cruzeiro tinha 10 milhões lá, o acordo com a Minas Arena estava fechado, era só eles pegarem a grana e a justiça da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional foi e falou, mano, o Cruzeiro deve a gente mais, então você aguenta a onda aí, segura aí, porque quem manda é o Brasil, o governo, quem manda é nós e a gente tem preferência. E pegou os 10 milhões ali. Aí o Cruzeiro conseguiu aquele acordo com a União, que abateu ali em 54%, aproximadamente, a dívida do clube, né, com esse negócio de dívida tributária, né, e aí conseguiu a liberação desses 10 milhões de reais. E agora eles podem sim ser fechado novamente aí, esse acordo aí, com a Minas Arena, que é a detentora aí praticamente do Mineirão, né, não é a dona, né, mas é a equipe aí, a concessionária do Mineirão por mais algumas décadas, pelo menos, né. E antes da gente ir para o vídeo, eu quero pedir pra você que é novo aqui no canal e ainda não é inscrito, pra descer um pouco a tela, se inscrever, ativar o sininho, compartilhar o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixar aí nos comentários sua opinião sobre esse acordo com a Minas Arena, entre o Cruzeiro e Minas Arena, né, pra o cabuloso continuar mandando seus jogos no Mineirão, beleza? Então, é isso aí, já dei os recados e bora pro vídeo, galera, porque depois de fechar a transação tributária com a União, né, pra equacionar ali as dívidas fiscais, o Cruzeiro fez um novo requerimento à 32ª Vara Civil de Belo Horizonte pra homologação do acordo com a Minas Arena. E essa homologação desse acordo é sobre os débitos do clube, né, conforme o despacho da juíza Patrícia Santos Firmo, o acerto da Raposa com a gestora do Mineirão ainda não pode ser aprovado após esse novo pedido. O motivo é que a 32ª Vara ainda não foi comunicada da transação tributária com a União. E acontece que o acordo com a Minas Arena foi travado justamente por causa das dívidas fiscais do Cruzeiro. A Fazenda Nacional havia feito o pedido de arresto cautelar de R$ 9,8 milhões, que é um valor depositado em juízo, o que seria usado no acordo com a administradora do estádio. Agora, galera, o Cruzeiro alega inexistir qualquer óbice diante da transação tributária firmada com a União, conforme o despacho da 32ª Vara, né. E diante disso, a Patrícia Firmo determinou uma expedição de ofício à 23ª Vara Federal que informe se houve homologação da transação tributária e com desconstituição das ordens de bloqueio de valores de R$ 7,488,000 e R$ 6,188,000. Ainda, de acordo com a decisão publicada no fim de outubro, deverá o Cruzeiro Esporte Clube solicitar uma decisão na instância superior com vista à liberação de valores. E o Cruzeiro e Minas Arena, galera, acordaram e consolidaram o débito do clube para fins de acordo em R$ 32 milhões referentes a dívidas de 2013 a 2020. A administradora do estádio descontou valores referentes a multas e juros sobre os saldos da dívida nesse período. Assim, o débito do Cruzeiro caiu para R$ 20 milhões e, com acerto, também renunciaram às discussões judiciais. Para este valor, galera, parte deste valor, melhor dizendo, do débito, seria levantado a partir dos depósitos judiciais acumulados em R$ 9,872,000 distribuídos em duas contas judiciais e vinculadas ao processo que a Minas Arena move. A concessionária teria direito a levantar 90% do valor, que dá cerca de R$ 8,885,000. E descontado o valor da Minas Arena teria direito e levantar sobre o débito consolidado de pouco mais de R$ 20 milhões, restaria pagar a concessionária a mais de R$ 11,2 milhões. E essa quantia seria paga em 96 parcelas, com a primeira vencendo até o quinto dia útil de julho de 2022, a crescida de correção monetária. E o valor de R$ 445,000 ficaria a cargo da Manesco, Ramires, Pérez, Azevedo, Marques, Sociedade de Advogados. É tipo a Manesco, Ramires e a Pérez, Azevedo, Marques, Sociedade de Advogados, a título de honorários advocatícios. Outro escritor de advocacia, que é o Felipe Fagundes Cândido, Sociedade Individual de Advocacia, receberia R$ 60 mil, mais de R$ 500 mil só em honorários. E galera, o acordo também trouxe um cenário em que o Cruzeiro prospectou naming rights para o Mineirão. Neste caso, o clube seria obrigado a destinar R$ 1,25 milhões por ano à Minas Arena, como forma de abatimento do saldo devedor. O acerto seria abatido ali das parcelas a partir do primeiro ano, mesmo o acordo alinhado pelo conselho gestor do clube que aconteceu, ou melhor, antecedeu, antes do mandatário atual, que é o Sérgio Santos Rodrigues. O valor do contrato seria colocado como garantia ao pagamento total do saldo devedor. E o que é naming rights? É igual o Corinthians fez com a Arena, Corinthians lá, com o Itaquerão. Eles colocaram o naming rights, e agora o nome é Neoquímica Arena, se eu não me engano. E aí o Cruzeiro vende o nome, e aí em jogos do Cruzeiro vai chamar outra coisa, por exemplo, uma empresa Supermercados BH e estádio, é, Arena Supermercados BH, alguma coisa assim, beleza? E galera, se atrasasse as parcelas, o Cruzeiro teria de pagar 2% de multa do valor devido e 1% de juros de mora ao mês. E se atrasasse por mais de 90 dias o pagamento de uma das parcelas, o Cruzeiro perderia o desconto de quase R$ 12 milhões acertado com a Minas Arena, bem como do direito do parcelamento do saldo devedor. E com um acordo assinado, o anterior vínculo também, que foi rompido em 3 de maio do ano passado, não retornaria, devendo, por exemplo, as partes assinar um novo compromisso para jogos do Cruzeiro no Mineirão, beleza? Uma coisa aí que é um acordo muito bem feito, o Cruzeiro conseguiu um desconto de R$ 12 milhões, que foi um acordo inicialmente costurado ali pelo nosso conselho gestor, né? E tomara que dê tudo certo aí, né? Que acerte tudo, né? Que a gente consiga um sucesso aí, beleza? Então galera, esse foi o vídeo de agora, obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo, né? Se ainda não for inscrito no canal, se inscreve. Estamos quase chegando aos 40 mil inscritos. E eu conto muito com a ajuda e o apoio de você que ainda não é inscrito, beleza? Se você já foi, eu agradeço demais. Tamo junto, mano. Muito obrigado aí pelo carinho. Então é isso aí, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.